Esse grande problema hoje da falta de renda, falta de emprego, muitas vezes as pessoas estão aí com algum tipo de oferta de emprego mas é muito dependioso por conta do seu deslocamento, muitas vezes a despesa, muitas vezes os empregos não valem nem a pena a pessoa correr atrás para ganhar uma renda que as despesas muitas vezes levam que a pessoa trabalha. Então, quero passar essa dica para você que está assistindo, você que é um jovem, que quer uma oportunidade de emprego, de ganho, de trabalho e muitas vezes está encontrando dificuldade para encontrar esse emprego, pois eu dou uma dica para que você trabalhe em casa trabalhar somente uma ferramenta que se precisa é um bom celular, eu chamo para você trabalhar como influenciador trabalhar nas redes sociais para que você trabalhe com o YouTube, que é a plataforma que eu trabalho e que eu estou trazendo aí uma oportunidade para que você faça um investimento para ganhar e ter sucesso na plataforma, no YouTube eu quero oferecer para você, você que tiver interesse em trabalhar com o YouTube, eu tenho para vender um canal com 12.220 inscritos para você já começar adiantando bem o seu processo de estar nas plataformas com muitos inscritos, né? 12.000 inscritos é uma boa quantidade de inscritos para que você comece já divulgando os seus vídeos e o seu trabalho com uma quantidade de inscritos no canal e esse canal ainda não está monetizado, vai monetizar quando a pessoa me comprar, que botar os seus dados e depois posteriormente mandar para avaliação e completando as horas que faltam, 2.000 horas e meia para que possa ser aprovado para você mandar para avaliação, né? Os vídeos não sendo de terceiros, sendo vídeos próprios da pessoa provavelmente, pode ter certeza que vai ser um canal aprovado e aí você vai ter a sua renda com esse canal como eu hoje vivo de renda do YouTube há mais de 5 anos que eu trabalho com o YouTube ganho dinheiro graças a Deus, com essa descoberta, com esse meu trabalho com meus esforços que eu faço dia a dia gravando se você tiver interesse liga para mim entra em contato comigo está aí os telefones que eu vou deixar na descrição para que você possa alcançar o objetivo e conseguir os seus inscritos que você tanto sonha eu mesmo com o canal no YouTube para ter sucesso na internet tchau, tchau e fica com Deus pega a dica liga para mim compra esse canal porque eu vou vender baratinho e fica com Deus